EDIWAU 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 Ahhhh, peyayin ulit Kama sa iyo pincur.. kama sa iyo breakfast Pincur ulit Pincur pa? Hindi ko alam Thank you! Thank you! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Olha só, você está vendo? Olha só, olha só a panta Deus do Senhor! A gente está na velocidade Vamos lá no céu Vamos lá no céu, vamos lá no calor O que é isso? Isso é muito legal, né? O que é isso? E aí, gente! Vamos lá! Vamos lá! Ok! Alô? 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 Ahem! Ahem! A gente está aqui com o Sr. Francis com a Madame Dory e com o Sr. Walter com a gente com o Sr. Francis na naquilho Yon, masinag na Ah, banalha na piyai Pero, quando está chegando na quinta E, vamos lá para o meu Pico de Pino Quezon Pichon-pichon Ok na Ok na to Let's call it a day Sera yung video Sera yung rides natin Hasta la vista Baby Oh Dito din talaga yung daan nyo Mas ok e, diba Kakana ka nilang ng Kain Dali-diretso na to Tala na kayo Ingat Ingat Ah, ingat See ya sir Edi wow Tchau 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 O que é isso?